Agora em Santa Catarina é considerada infração disciplinar todo o ato ou omissão do servidor público que violar as prerrogativas dos advogados no exercício de suas funções. A lei tem o objetivo de garantir maior segurança jurídica à atividade dos advogados na administração pública estadual. A pena para o servidor público que cometer a violação é a suspensão das atividades por até 30 dias. O advogado quando ele vai numa repartição ser atendido por um servidor público, ele está representando um cidadão, uma cidadã, alguém que está em busca dos seus direitos. Então quando essa legislação sai, nós entendemos não apenas como uma deferência aos 42 mil advogados e advogadas de Santa Catarina, mas principalmente uma deferência a todos os cidadãos que dependem muitas vezes das repartições públicas estaduais para obterem documentos, para garantirem seus direitos e agora, a partir de agora, será mais uma forma de levar ao servidor público a importância de respeitar as prerrogativas do advogado e da advogada catarinense. A lei foi sancionada após a proposta ter sido aprovada na Assembleia Legislativa e enviada ao governo do estado com a assinatura do presidente da casa, deputado Mauro de Nadal. A Assembleia Legislativa tem sido esta porta de entrada para o bom diálogo e justamente com a ordem dos advogados do Brasil, aqui de Santa Catarina. A gente percebe, pelo contato que temos entre todos os pares da casa com todos os advogados do nosso estado catarinense, a gente percebe o quanto a advocacia tem sido parceira dentro do aprimoramento do processo democrático brasileiro. E é claro que todas as demandas que aqui têm dado entrada, os parlamentares têm a sensibilidade de fazer com que essas matérias sejam amplamente discutidas. Também foi sancionada a lei que cria o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação de Santa Catarina. A proposta de autoria do governo determina que o grupo faça o monitoramento da transferência e aplicação de recursos do Fundeb. Para isso, o colegiado será composto por 17 integrantes, entre representantes do estado, entidades estudantis e pais de alunos. O Fundeb é um fundo especial permanente usado para o financiamento da educação com recursos de impostos e transferências dos estados, distrito federal e municípios.